Salve, salve Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Aqui quem fala é o Ciclopédia desde já Peço que se inscreva no Santos Depressivo rumo a 100 mil inscritos Por favor se inscreva também no Falando de Santos FC rumo a mil inscritos Pré-jogo de Cuiabá e Santos na Arena Pantanal Nos embalos de sábado à noite, às 9h da noite Válido pelo Brasileirão O Santos que precisa urgentemente de uma vitória Não tem outro resultado sábado Tem que ganhar ou ganhar Encara aí o Cuiabá, né? Vendo uma crescente com o treinador Jorginho Teve uma melhora aí no campeonato Venceu o Palmeiras No Allianz Parque Conseguiu um empate contra o Fortaleza Muito importante Onde anulou o time do Fortaleza Mas agora joga em casa E eles tem que propor o jogo, né? Não precisa ficar jogando no contra-ataque Mas apesar disso Não acredito que venha todo pra cima, não Vai esperar um pouquinho o Santos, sim Ainda mais sabendo a dificuldade que o Santos tem Contra equipes totalmente recuadas, né? Essa partida que pode ser a estreia de Léo Batistão Foi relacionado Dos novos reforços ele e o Augusto Foi relacionado para o jogo Eu acredito que o Léo Batistão Deva ser titular Já o Augusto Provavelmente deve entrar no lugar do Pirani No segundo tempo Ou até talvez do Sanches, né? Acho um pouquinho mais difícil O Mattson acabou virando desfalque, né? Lesionou E a ausência aí, né? Do Mattson Então o provável Santos já Eu quase nem falo da provável escalação Nos pré-jogos Mas essa eu vou ter que falar por um seguinte fato Escalação do Santos Provável para sábado João Paulo Pará Robson Wagner Palha E Felipe Jonathan Camacho Geamota Pirani Sanches Marcos Guilherme E Léo Batistão Lembra que eu fiz um vídeo No falando de Santos FC? Com possíveis escalações Com os novos reforços Quem que eu falei pra vocês Que mesmo bem o Diniz Iria atirar do time? Lucas Braga Ainda mais no 4-4-2 Quem rodaria? Lucas Braga A torcida já tá revoltada Nem sabe se ainda é a escalação oficial Mas já tá xingando o Diniz absurdo Na rede social É... A torcida tá brava com os que entende que é como se fosse uma afronta do Diniz Na minha opinião não afronta É porque ele é teimoso mesmo E outro fato Geralmente ele perde um jogador Ele não tira do time E se ele fez Ele fez isso a carreira toda dele No Aldax ele fazia isso Imagina nos times grandes Então não é uma afronta É o jeito dele mesmo O Pará Tá ali beleza O Matos não vai jogar Agora pra mim aí O Felipe Janta Tem que sair do time Pelo amor de Deus Tá jogando nada Dá uma oportunidade pro Moraes Quando ele vinha na sequência boa Infelizmente lesionou Lesionou Dá uma oportunidade pro menino Pô Ganha confiança Não dá pra pôr o Felipe Janta Aí eu já vejo uma teimosia Tá vendo? Ele não se ajuda, cara A gente tenta ajudar ele E ele não se ajuda Camacho, Geamota, Pirani e Sanches É o que ele vem escalando mesmo, né? Aí Marcos Guilherme e Léo Batistão Cara, o Marcos Guilherme tá jogando nada, gente Eu não tiraria o Lucas Braga do time Pra pôr o Marcos Guilherme Guilherme de maneira nenhuma No momento atual E o Marcos Guilherme Rende melhor no segundo tempo, né? O Léo Batistão já escalaria mesmo, né? Se bobear até escalaria o É porque o Pirani fez bom jogo Contra o Flamengo, né? Pirani foi um dos únicos Que se salvou na partida Já enganou dois bons jogos, né? Eu reparei algo no Pirani interessante Contra grandes times Que deixa jogar O Pirani faz boa partida Contra o São Paulo, ele foi bem Contra o Atlético Mineiro, ele foi bem No clássico, acho que foi contra o Palmeiras Ele foi bem Porque o Palmeiras jogou e deixou jogar Esses dois jogos que o Inter e o Flamengo Jogou e deixou jogar Ele foi bem Contra equipes menores Ele não rendeu absolutamente nada Mas com o Atlético Paranaense Também na Vila ele foi bem Times que saem pra jogar Deixam um leve espaço O Pirani se dá bem Mas aí poderia pôr o Augusto No lugar dele pra ver, né? Mas vamos agora Com certeza no segundo tempo O Augusto Deve entrar Então já esclarecendo Uma das polencas Pra mim não é uma afronta É o jeito Teimoso dele, né? E outro Detalhe do Diniz Ele pede os reforços Ele não tira, né? Isso aí é normal Lembra o Speed Gonzales No Fluminense? Você que não traz pro Fluminense Você assistindo o jogo Você ficava doido Você fala Pô, como esse cara é titular do time? Todos os outros Que entravam no HD Jogavam melhor Mas ainda assim O Diniz insistia, né? É complicado Mas vamos aguardar, né? Precisamos ganhar Se vai jogar Lucas Braga ou não Se vai jogar O Pará Eu não sei Só sei que a gente Precisa ganhar esse jogo aí Viu, gente? Sobre a escalação Eu vou aguardar E Sem fazer qualquer crítica Exceto O Felipe Jota no time Aí não tem Argumento nenhum Pra colocar o Felipe Jota Titular No momento atual Técnico dele Dentro de campo Não tem condição De ser titular Os outros aí Vamos aguardar, né? Até o Marcos Guilherme Não vou criticar Vou Vamos assistir o jogo Aí após o jogo A gente faz Análise aqui No Gui E na live lá Essa live aí Com o Pix Torcedor do Peixão Então fica ligado aí Na live lá Pique simbólico aí Mas Interagir Agradecer Por você estar Se inscrevendo aí No Santos Depressivo E no Falando de Santos Tudo bem Nação Santista Mais um pré-jogo aí Que o Peixão Possa vencer Né? Não dá o contra-ataque Pelo amor de Deus O time do Cuiabá Eles têm um bom goleiro O Walter Tá fazendo um Espetacular Não, é exagerar Mas um excelente Campeonato Brasileiro Até aqui Né? Se o Deixa eu dar uma olhada Aqui na tabela Cuiabá Tá em Décimo quinto Com vinte e um pontos Se não tá na zona Deu embaixamento Deve-se muito Ao goleiro Né? O jogo Duelo de Dois goleiros Em grande fase Né? João Paulo E o Walter Meu muito obrigado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Dois goleiros Dois goleiros Dois goleiros Fiquem com Deus ié